As palmas, filhão! Você valente, totalmente, dependente De Deus, vai todas as santidades pelas ruas da cidade Gente como a gente, tudo muito grande pra valer Vai todas as santidades pelas ruas da cidade Gente como a gente, tudo muito grande pra valer Então, pula! 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 Bora, Bora, Bora! Bora, Bora! Bora, Bora! 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 Bora, Bora! 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 Bora, Bora! Mas estra nessa gente Vai à sua frente Existe coerência Existe o desligado Mas toda a diferença Da vida e na história De gente preciosa Pra toda a cidade Quando a gente abre a boca De cara a delicia Aquilo que se sabe Na prática de vida Que no tempo está com o homem Passa a cura cheia A vida cheia Bora! Bora! Aleluia! Aleluia! De cara aí, ó! Essa é a nossa condição Nosso trabalho é sério e valor Nosso trabalho é feito por amor Mas tudo vira quente Tudo vira quente Aleluia! 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 Aleluia!